Gente, a sua Rádio Jaraguá vai te levar pra assistir o Gustavo Lima, Felipe Araújo e a Ló, que tem ingressos, tem camiseta, você vai vestido a caráter. Bora com a gente? Vamos levar você e toda a sua galera. Dia 30 de novembro em Curitiba e a promoção encerra no dia 28 de novembro. Então acelera, corre, participa com a gente. Como que faz? Entra aí no Instagram da Rádio Jaraguá, arroba Rádio Jaraguá. Segue a gente aí e participa, a promoção já tá rolando, porque aqui a gente faz pra você.